Após a grande vitória no Clássico dos Milhões, vamos às notícias de hoje. Logo após a partida contra o Vasco, o Flamengo soltou uma nota oficial informando que o meia Arrascaeta foi substituído após sentir uma lesão no adutor esquerdo e será reavaliado pelo departamento médico. O jogador já foi cortado dos amistosos da seleção uruguaia, em que disputaria as partidas na data FIFA. O departamento médico do Flamengo avaliará a situação do jogador para informar a real situação de Georgiã de Arrascaeta em breve. E por enquanto são estas as notícias do Flamengo. Até breve.